Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu tô aqui novamente pra testar os produtos da Shein, que agora o nome da loja é Sheinside. Então agora todo mundo fala certo, Shein. Hoje eu vou testar maquiagem, brinco e biquíni da Shein, além de mais algumas pecinhas de roupa. A gente tá começando aqui hoje por causa das maquiagens da Sheglam. Bom, vamos começar do começo então, né? No último vídeo da Shein, eu detestei as roupas, eu gostei de duas peças de verdade, que são as que eu estou usando, que é a camiseta de dragão e o shortinho. A outra camiseta eu ainda não tive coragem de usar, realmente vou esperar uma oportunidade de ir pra praia. E o resto foi só decepção, né? E como eu fui taxada, eu pedi reembolso e com o reembolso eu comprei um biquíni, que eu tava precisando, porque eu não tinha nenhum biquíni. E comprei mais algumas coisas, eu gastei... Na verdade, eu não sei dizer exatamente quanto eu gastei, porque eu dividi com a minha irmã. Mas vai aparecendo o valor aí dos produtos, aí vocês podem ver quanto eu gastei no final, tem mais ou menos uma média, acho que foi uns 120 reais no total, 150, não sei. Porque eu coloquei bastante cupom também. Então eu decidi dessa vez testar as maquiagens, eu fiquei muito curiosa, porque eu não vi ninguém falando das maquiagens. E por sorte, tava rolando uma promoção em que você comprava uma maquiagem selecionada e você ganhava outra. E esse combo aqui foi o que eu consegui ganhar. Isso aqui saiu de graça, esse lápis de sobrancelha, que eu nem ia comprar e daí saiu de graça. Eu fui taxada de novo dessa vez, e eu nunca mais ia comprar lá, só que eles me devolveram metade do valor na minha conta, que eu coloquei a minha conta lá do Nubank e recebi o metade do valor tranquilo, gente. Então assim, podem confiar. E eu fui taxada dessa vez em 109 reais, menos do que da outra vez, e olha que foi muito mais coisa agora. E nenhuma das vezes eu gastei mais de 100 dólares, tá? Antes que alguém fale alguma coisa. Vamos então direto pra o que importa. Eu comprei 4 coisas de maquiagem, eu já tô com base na cara, e com lápis bege embaixo da sobrancelha, mais nada, gente, só tô com isso. E todas essas coisas aqui vieram embaladas num plastiquinho, bem fechadinho. A gente vai começar pelo lápis de sobrancelha. Ele custou 14 centavos. Influencer Top Peaks, olha só. E eu escolhi a cor Ash Brown, porque eu acho que é a cor que eu já tenho de outras coisas. E olha só, é uma caixinha mó bonitinha, né? Só que quando você abre, olha como é que é dentro. Tipo, o lápis tá num cantinho só, sabe? Não tem necessidade nenhuma. Ai, eu não testei nada das coisas, tá gente? Eu só tirei o plastiquinho mesmo. E cheirei o batom. Meu Deus, é muito fino. Ó, como é que ele é. Eu sei que minha câmera não é das melhores. O que tá escrito aqui que é skinny? Bom, é skinny mesmo, brow pencil. Aqui tá o brushzinho. Nossa, é muito fino isso, gente. Uma criança engole, só que fácil. A tampa, no caso. E aqui tá o pencil, olha só como é que ele é. Mas que escuro isso. Tá, acho que eu comprei meio escuro. Bom, a gente vai testar ele primeiro. Bom, ele é normal, gente. Não tem muito o que falar. Vamos só ver se vai se adequar à cor da minha sobrancelha. Por enquanto, eu tô achando ele muito bom, pra falar a verdade. Muito pigmentado e bem molinho. Fácil de aplicar. Na verdade, ele não é tão fácil, porque ele é muito fino. Muito, muito, muito fino. Sério. Sério, se tivesse colorido, eu ia comprar pra fazer desenhos na minha cara. Porque muito fino, meu Deus do céu. Olha isso. Desci até aqui o negócio sem querer. Nossa, gente. Eu gostei muito. Eu só achei que ele é, tipo, tão mole, tão mole. Que ele, né, tipo, gasta um pouco mais. Porque a ponta vai dobrando, enfim. Mas, meu Deus, eu tô chocada com a facilidade, tipo, de fazer um desenho. Eu tava sem o meu lápis de sobrancelha, assim. Ele morreu. Não sei o que aconteceu, provavelmente foi minha irmã. E eu tô muito feliz. Nossa, eu tô muito feliz até porque eu paguei, tipo, 14 centavos nele, né? Nossa, achei incrível esse lápis de sobrancelha. Bem que eu não sei. Eu nunca tive experiências ruins com lápis de sobrancelha. Não sei se tem muito como errar. Nossa, ele é tão pequeno que eu, inclusive, fechei a tampa do meu dedo. Então, a única informação é que esse negócio é minúsculo. Próximo item que a gente vai ver é o blush ombre, que, sinceramente, eu estou muito ansiosa. Pra ver se a gente consegue usar ele como sombra também no look de hoje, né? Meu, por que que eles fazem isso, cara? Nossa! Por que, Shein? Por que? Meu Deus, ele é igualzinho a foto. Deixa eu ir de nada. Eu tô... Eu tô impactada! Eu amei! Gente, que coisa mais linda. Vamos fazer um swatch? Meu Deus, olha... Com certeza não vai dar pra ver direito, mas saiu degradê no meu dedo. E é, na minha mão não saiu direito. Então, agora eu tô preocupada. Nossa, dá pra usar como iluminador isso. Tá, eu vou pegar aqui no meninho mais e passar na minha... no meu olhinho. Só pra dar um brilho. Tá, parece que eu solto aqui um treco brilhante no meu olho. Isso aqui não é um blush? Ele é muito brilhoso, gente, sério. Só que como que eu vou passar isso sem estragar o ombro? É só de bonito, né? Bom, ó... Só pra dar um brilho no zóio mesmo. Vou pegar um pouquinho do amarelo. Eu vi muita gente falando que veio quebrado o deles. Mas eu não sei como que veio quebrado com essa embalagem esquisita. Acho que é por isso, na verdade, que a embalagem é assim. Gente, amei! A gente já vai voltar pra ele pra passar o blush. Agora, gente, vai ver o que eu tô mais ansiosa, porque eu tava precisando muito de uma caneta delineadora. E eu comprei aqui essa, que custou... não custou... custou R$17,74. Também veio aqui, ó, na caixa coisada. E que provavelmente eu não vou conseguir tirar. Ai, saiu. Nossa, esse aqui é mais grosso também. Bom, por que que eu comprei ele? Porque ele tem... Por que que eu comprei ele, cara? Bom, eu precisava disso. Ele é dual. Eu achei interessante, achei interessante. Vamos ver. Esse lado pequeno... Uh! Eu queria essa ponta mesmo, tô muito feliz. E o outro lá... O que? O que que é isso? É um cajal? É um cajal. Eu não entendi o motivo. Ah, gente, dessa vez eu olhei todas as reviews pra ver se as coisas eram boas, tá? Só diz que é o dual e não... Não, não... Deixa eu ver. É um delineador em gel retrátil, mais fino do mercado. Tá aí o outro lado. Não fala do outro lado. Lápis delineador. Ok, é um cajal. Antes eu usava cajal pra fazer meus delineados. Bom, eu vou testar esse lado aqui e eu vou preencher com o ladico do cajal. Que pode não ser um cajal, mas eu vou falar que é. Nossa, gente, ele é muito bom de verdade, sério. Ai, não quis preencher com o cajal, fiquei com medo. A ponta dele é muito boa. Nossa, muito boa mesmo, sério. Meu Deus. Vamos fazer outro lado agora. Tá, não ficou exatamente igual. Na verdade ficou bem diferente um lado do outro. Porque eu não sei o que que eu fiz nesse daqui pra acontecer isso. Vou tentar arrumar com o cajal. Tá, não foi uma boa ideia. Ah, não ficou igual, mas dá pra enganar. Olha, eu gostei muito desse delineador. Não sei se ele dura, não sei se ele carimba. Mas até agora eu adorei, né, gente? De verdade, sério. Eu achei muito boa a ponta. Eu só não sei o que eu vou fazer com o cajal. Porque antes eu usava muito sem lembro pra quê. E agora eu não sei. Ai, agora a gente vai passar o blush. Depois a gente vai passar o batom. Ai, ai, ai. Como é que passa, assim? Pra mim isso é um iluminador, galera. Isso aqui não é um blush, não. Gente, pra mim isso aqui é um iluminador, tá? Eu gostei. Não achei tão forte quanto poderia ser. Ou é a luz, não sei. Mas não é um blush, não. Minha cara ficou toda brilhante agora. Vamos para a última coisa de maquiagem. Depois a gente vai se vestir. Que é o batom. Que também, todas as caixinhas são enganosas. Mas agora eu não sei se elas são enganosas. Ou se elas são pra não quebrar. Ó. Custou 13 reais. Tô com medo? Tô com medo. É mate? Não. Tem um cheiro esquisito. Eita! Meu Deus, eu tô apaixonada pela cor. Nossa, ele é tipo muito claro. Eu não sei. Talvez quem estivesse esperando por uma cor muito forte eu tava. Só que assim que eu coloquei na minha boca, eu me apaixonei por esse tom. Que parece ser um tom bem mais assim... Bem menos forte, né? Ele meio que seca na boca. Ok, eu acho que esse é o resultado final. Olha, eu gostei. Muito. Eu não tava esperando que seria essa cor. E sinceramente, eu não tava esperando que seria desse jeito. Porque ele sai da boca. Mas parece que você passa e ele automaticamente seca. Parece um pouco o batom da quem disse Berenice. Que eu adoro. Que você passa e ele automaticamente já seca. Só que ele é seco quando você passa ele. Então já é um pouco difícil. Esse não é nada seco. E ele vai secando quando você passa. E eu amei a cor dele. Sério, lindo, lindo, lindo demais. Resumindo, eu tô muito feliz com os produtinhos da Shein. Que eu comprei de maquiagem. Eu não achei... Eu achei que eu ia me decepcionar. Mas como eu li as reviews... Sei lá, eu não espero mais nada, né? Depois da decepção que eu tive. E eu amei. Eu vou mostrar pra vocês o brinco. Eu tava querendo muito esses brinquinhos aqui de bubble tea. E eu finalmente encontrei lá. E custou apenas 13 reais. Eu quase comprei um milhão de brinco, gente. Sério, quase. Vou colocar eles aqui. Ai, que coisa linda! Vou passar um rímel. E agora a gente vai pras roupinhas. Voltamos aqui. Vamos falar rapidinho do biquí. Porque eu não sei se tem problema aparecer assim no YouTube. Mas olha só. Ele serviu certinho. Eu amei. Isso aqui é de muita boa qualidade. Ela estica. Ela prende certinho. Sério. Eu acho que serviu perfeito. Eu peguei um tamanho pequeno. Porque eu vi as medidas lá. Que eu não tenho peito grande. Eu não sou grande. Então eu peguei tamanho pequeno. E deu certinho, gente. Agora a gente vai tirar aqui nossa sainha de praia. Essa é a peça que eu tô mais ansiosa. Porque eu não tenho nenhum shorts preto. E mais ou menos um shorts que me caiba. Eu tô muito feliz. Obrigada, Shein. Tá aparecendo aí o valor que eu peguei nele. Eu acho que eu fosse mais curto, na verdade. Acho que eu não peguei muito tão curto assim. Uma peça. Agora a gente vai pra peça que é a peça que eu pretendo usar no Natal. Que é amanhã. No caso, que a gente tá gravando esse vídeo. Que é o vestidinho chadrez. Que ele tinha cinco estrelas. Que sou eu com o vestidinho mais amado. Não mentira. Não sei se você sou mais amado. Mas o vestidinho alternativo mais amado da Shein. Eu acho que é esse. Nossa, gente. Ele veste muito bem. Eu achei que ele incomoda um pouco aqui. Que ele tem um elástico. Mas ele não é curto. É curto? Não. Não é curto. Dá pra usar em festa de família. Inclusive, meu look do Natal. E eu quero testar ele com uma coisa. Eu comprei ele pra usar com o meu cinto. Cor C. Que eu já mostrei em outro vídeo. Que eu estava querendo muito uma coisa pra usar com o meu cinto. O que vocês acharam? Não falei o que vocês acharam. Porque eu estou na dúvida. A respeito desse look. Eu achei que o cinto ia combinar super. Mas ele não combinou tanto quanto eu achei que ia combinar. Eu não sei. Gente, me falem o que vocês acharam. Porque eu estou muito na dúvida. Ó. Eu achei que ele marca até esse vestido. Mas não marca tanto. Com a calça do biquíni aqui. Puts, galera. Vou começar a usar vestido. Mentira. Eu só vou usar esse vestido mesmo. Mas é isso, galera. É só o lookinho todo cheio. Só não tem sapato, né? Vestinho. Me fala aí qual foi a peça ou item que você mais gostou. Seja de maquiagem, de roupa, o que seja. Todos os links estão aqui na descrição dessa vez. Porque eu gostei de tudo. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. De deixar o seu comentário. E de se inscrever aqui no canal. Tchau. Gente, olha isso. Acabei de tirar o vestido. Olha só o que apareceu aqui. É do vestido. Mas eu não sei se foi por causa do cinto. Eu acho que não. Porque não está tão assim. Ai, não sei, gente. Mas, ó. Tô decepcionada. Já odeio esse vestido. Ele já... Vai dar pra usar uma vez só. Tchau. 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 Obrigado.